Salve, salve pessoal, está começando aqui mais um vídeo para o canal Hot Wheels e Toys Collection. Pessoal, no vídeo de hoje, vou fazer uma gameplay aqui do jogo The Crew 2, que é de Playstation 4, um joguinho que eu tenho jogado muito aqui com meus filhos. E a gente está construindo aqui uma garagem tipo, estilo Veloz Furioso. Até agora nós já fizemos aqui três modelos. Primeiro aqui, vamos mostrar aqui, Eclipse do Brian, GSX-99. O farol parece um olho, parece um negocinho na boca. Parece mesmo, realmente um para-choque. É que tem o preto ali. Verdade, parece mesmo. Vindo com o farol de milho, o farol de milho parece os dentes. Então pessoal, aqui o Eclipse. As rodas nós optamos por deixar original. Eu acho que eu não cheguei a achar uma roda parecida, mas a plotagem está bem idêntica. Botamos esse aerofólio aí grande e esse escapamento também está diferenciado também. Nós fizemos. Aí temos aqui também o RX-7 do Toretto, que é do primeiro filme também. Isso aí. E as rodas também são originais do veículo, porém a plotagem está bem idêntica também. Modelo bem bacana. Esse RX-7 aqui está preparado para Drift. Somente para Drift ele. E não podia faltar, né? O primeiro que nós montamos foi o R-34. Skyline. Bem bacana. As rodas também não coloquei igual. As rodas estão originais também. Mas a plotagem está bem idêntica. Rip, Paul Walker. Bem bacana. Esse jogo tem gráficos bem bacana, pessoal. Acho que eu gosto muito do gráfico desse jogo. Então, vou mostrar aqui. A Skyline eu já mostrei. Mas acho que eu não mostrei dentro. Vamos dar uma olhada aqui dentro dela. Eu não estou dando a mesma coisa. Eu acho bacana também. Dá para você explorar bastante, pessoal. O interior dos veículos e tudo mais. Eu acho que é bem fiel ao que é real mesmo. Vamos mudar a partida do motor aqui. Bem bacana. Vamos dar uma olhada aqui no RX-7. O RX-7 pode deixar aberto. Pode deixar aberto. Depois a gente fecha sozinho. Não tem problema não. Quando a gente sair, fecha. Vamos dar uma olhada aqui no interior do RX-7. Acho bem bacana o interior desse carro. O painel dele. Acho bem bacana. Vamos dar uma partida aqui no motor. Sabe o que tinha que ter aí? Os personagens de vela friola. É, podia ter. Verdade. Só faltou isso. E tem os carros parecidos. E você coloca ele. Vamos dar uma olhada aqui no Eclipse. Bem bacana. É, bonitinho. O interior é bem fiel ao que é de verdade do carro. Acho bem bacana. Vamos dar uma partida nele aqui também. Bem bonitinho. Estou pronto. Ainda é turbo. Acho bem bacana. Nós temos outros carros também. Tem aquele fusquinho ali também, pessoal. Vou mostrar aí em outros vídeos também. Eu nem sabia que era turbo. Um fusquinho bem bonitinho também. Olha a roda. Vou mostrar aí em outros vídeos. Tem aquele bugzinho ali também. Tem bastante carro. E o legal desse jogo também. Que ele tem, tem avião. Dá pra, carro de Fórmula 1. Carro de Fórmula 1. Tem, tem corrida de lancha, de moto, motocross. Aquela coisa de bug. Que você anda por um bug. Bug. É um piccato preparado pra pular em tudo. Piccato, isso aí. Você anda tipo na, na, na. Então, pessoal. É uma infinidade de, de eventos que, ó. Helicóptero. É. É uma finalidade de, de, de eventos. Vamos escolher aqui uma, uma pista pra gente fazer um teste aqui com esse. Miami? Não. Vamos nesse de Miami aqui mesmo. Vamos nesse de Miami aqui mesmo. É do DeLorean? Ah, não. É muito difícil. Ah, não. Esse é do DeLorean, não. É. Isso aqui não vai. Vamos lá ir com o DeLorean. Então é difícil. Vamos pro esse lado de cá. Vamos pro lado da... Eu sei que lá pra São Francisco tem umas corridas lá no outro. Vamos pro lado de Las Vegas. Mas pra São Francisco, eu quase consegui. Só que a gente saiu. Vamos pro lado de Las Vegas aqui. Vamos ver. Street Race. Não, aqui é drag. Tem drag race também que é arrancada. Bem bacana. Vamos nesse street race aqui. Vamos dar uma olhada nele. Nessa pista aqui. Então é um jogo bem completo, pessoal. A gente, tá chovendo. Tem gráficos bem bacana desse jogo, pessoal. Esse é o Gris, tudo largado. Legal, parabéns, tá ligado. Tem Mustang, tem Dodge 5, Camaro. Dois Camaro. Dois Dodge. Ah, esse é legal. Eu gosto. Eu gosto muito. Vamos ver se a gente consegue chegar em primeira aí, pessoal. Ah, eu consegui. Já faço essa? Não. Eu acho que eu não. Eu sou iniciado. Vamos ver se eu consigo. Aqui tá no primeiro estágio da pista. Isso não é tão difícil não. É, esqueci de colocar. Não, era pra não ter posto. Era pra jogar o segundo estágio. Mas agora não tem problema não. Já entrei e vou até o fim. Já entrei e vou até o fim. é verdade é, depende, uma reta aqui pode ir, pode botar uma nitramontagem eu gosto dessas rampas, gosto muito dessas rampas muito bacana olha, você está passando na rua aqui no fora é ai está desfreado nossa que sorte se você tivesse batido ali eles iam se aproximar de mim já está abrindo sol agora vai me arrumar de novo quer ver só no final é eu sei nas reduzidas ele solta um pouco o escapamento, repararam? não vai dar para chegar de novo é isso ai frequentador de pod legal mais um salto para a gente finalizar o vídeo então é isso pessoal o vídeo de hoje foi esse ai essa gameplay ai de vez quando eu vou trazer gameplay pro canal com meus filhos então pessoal, dá um tchauzinho para o pessoal ai tchau pessoal se inscreva no canal e deixe seu joinha isso ai pessoal se gostou já deixe seu like se inscreva no canal se vocês quiserem também pode dar comentário isso ai então pessoal, valeu muito obrigado você que assistiu até aqui pessoal que está acompanhando o canal valeu tamo junto e fui tchau tchau